Tipo, tem um dos vídeos que você tem que mandar na inscrição, acho que, não sei se mudou agora, mas não tinha tempo. E eu acho que eu mandei um vídeo de, sei lá, 15 minutos. Juro por Deus. Será que assistiram, Sarah? Vamos falar. Acho que sim. É, eu acho que sim, porque eu entrei. É, não. Ah, é porque o outro não chegou a mandar. Não, o outro nem chegou a mandar, nem chegou a ir na etapa do vídeo. Eu me escrevi e fui. Todo mundo fala, você escreveu uma vez só? Fico assim, gente. Foi sim. Era pra ser? Era muito pra ser. Era muito. A Vitória, a minha amiga que tá aqui, ela acompanhou todo o processo. Ela foi... Eu fui contar pros meus pais e pra outras pessoas, que foram poucas, assim, muito tempo depois. A Vi pelejou comigo. Ela sabia antes de tudo. Desde o primeiro dia, ela sabia. Porque eu não conseguia calar a boca. Gente, deve dar uma ansiedade, uma angústia, um negócio, um mix de emoções, né? Até receber o ok ali, né? Não, até você ir, né? Porque dizem que é até... Até você abrir a porta. Eu passei mal. Porque não tem o ok, né? Porque eles só chegam. Não, só chegam. E hoje, depois que eu fui, eu acho que eu prefiro até que tenha sido assim. Porque se eu já soubesse que eu ia, por exemplo, a minha cidade seria três vezes pior. Eu ia tentar me planejar pra coisas que não iam acontecer. Sim. Porque eu fui sendo eu, 100%. Gente, uma dúvida. E se eles chegam lá? Porque eles não avisam que estão indo. Eu já não sei se eu posso falar. Eu já ia começar a falar. Porque, tipo, imagina, você não tá em casa e ele chega. Ah, não. Mas isso é um combinado. E aí, a pessoa não sabe o que vai, eu acho. Você não faz ideia. Eu não fazia ideia mesmo, assim. Eu ficava especulando como qualquer outra pessoa. Porque a gente sempre procura ex-BBBs falando. E aí, eu via que, mano, pode ser. Até separei uma mala. Inclusive, gente, esse tour da mala é muito engraçado. Acho que eu nunca falei em nenhum lugar, né? Por quê? É porque, assim, quando eu comecei a colocar na cabeça, eu falei, não, eu vou. Aí, a minha mãe foi uma pessoa que ela acreditava que eu ia. Só que ela via que eu tava tão assim que ela falou, depois, se ela não for, eu que vou ter que cuidar. Aí, ela ficava, é muita gente. Ela, sabe, é muita gente. Mas tá, se der certo. Porque ela queria me botar o pé no chão, assim. Depois, ela falou que ela sentia que poderia dar certo. Mas ela falou que a minha queda poderia ser muito grande. Aí, ela... Tava ali já. Tava ali. Aí, só que um dia me deu um negócio na cabeça que eu falei, não, Natália, pra minha irmã... Eu quero rir, porque, sabe, se vocês conhecessem a minha irmã, vocês iam dar risada. Ela é muito engraçada, ela é muito espontânea, ela acredita nas coisas. Ela, ai, não, é verdade, né? Então, vamos. Aí, eu falei, Natália, eu vou. Eu tô sentindo, Deus me falou. Aí, ela, amém, aleluia. Ela, sabe, eu vou fazer uma oração. Minha irmã nem ora. Aí, ela, sabe, eu vou fazer uma oração. Você vai, eu sonhei. Ela começou a falar que ela sonhou. Aí, eu, ai, então, eu vou. Aí, só que ela não tinha roupa. E eu falei, Natália, eu não tenho dinheiro pra comprar roupa pra ir pro Big Brother. Eu não sei nem se eu vou pro Big Brother. Aí, ela, não, eu tenho aqui. Porque a minha irmã foi pros Estados Unidos no... Tem quatro, cinco, quatro ou cinco anos. Cinco agora, eu acho. Cinco ou seis, na verdade. Como au pair. Não sei se você já conhece o sistema e tal. Então, foi uma aposta que ela teve na vida. E deu certo. E tá lá com as amigas dela. Enfim, hoje namora casada e tal. Mas, ela também, também não tinha. Ela falou, não tenho dinheiro pra te emprestar. O que eu tenho é uma roupa e uma amiga que vai pro Brasil. Tem umas peças de roupa que não servem mais em mim. Você pode levar. Eu falei, será? Ela, aham, vou mandar a minha bota preferida. Ela mandou a bota dela preferida. Ai, porque que foi. Ah, então, calma aí. Ela tá morando lá. Ela tá morando lá. Por WhatsApp, chamada de vídeo. E ela montou na mala. Aí, teve um dia que ela ficou. Você gosta dessa? A gente ficou, sei lá, umas duas horas. Eu gosto. Aí, ela, tá bom, vou mandar. Gosta dessa? Tá bom, vou mandar. Gente, isso sem ter a compreensão. Sem ter. Não, sem ter. Gente, é que eu não posso falar as fases. Mas, era uma fase tão distante. Que, assim, daria muito pra eu não ir. Mas, eu acho que é isso. Você jogou pro universo, entendeu? Eu joguei pro universo. Eu acho que tem que acreditar. Quem acredita sempre alcança. E eu nem sabia. Porque você não sabe. Tipo, ah, tem tantas. Você não sabe quanto ele tá pra ter. Você só tá lá, gente. Só tá vivendo. Aí, eu nem sabia. Eu falei, tá perto de janeiro? Deve tá perto de ir. Na minha cabeça, tadinha. Aí, enfim, a Nath começou a me mandar a mala. Ela falou assim, ó, só o quê? A minha amiga, ela só vai aí perto do... Entre o Natal e o Ano Novo. Ela vai ter que ficar acostumada a ir pra um outro lugar. Porque a menina ainda ia viajar pra um outro lugar. Pra depois ir pro Brasil. Aí, a Natália falou por... Não queria falar pra menina que era supostamente bebê. Mas, ela queria passar, que era uma importância pra amiga dela querer trazer. Porque, assim, eu não ia querer. Eu ia ficar viajando com uma mala de uma pessoa que não é minha. É. Complicado. A Sarah vai vender. Ela tá precisando vender. Leva pra ela. Gente, se jura por Deus, tadinha. Alguma coisa assim. Ela inventou lá um rolo. Aí, essa amiga... Essa menina falou, não, tá bom, Nath. Eu trago. Eu vou trazer também algumas roupas de uma outra amiga dela. Que também vai vender. E a menina realmente vai vender. A gente, não. Aí, do nada. É outra pessoa no Big Brother, né? Com a roupa. Você vendeu? Não, mas eram uns moletons e tal. Aí, a Natália falou que ela... Ela falou, tá. O programa começou aí. Porque a gente separou. Ela pegou a mala. E tinha que mandar. Porque a menina era de um outro estado lá nos Estados Unidos. Tinha que mandar essas malas pra lá. A mala sumiu. As duas. A Nath mandou a minha. E a dessa outra menina que ia vender as coisas aqui no Brasil. Sei lá o que ela ia fazer. A mala sumiu. Sumiu, sumiu, sumiu. Não chegava na casa da menina por nada. A gente tinha mandado com antecedência. Já começou a atrasar. Porque ela falou, Nath, eu viajo amanhã. E a mala não tinha chego. Aí, eu, Rana, botei roupa no Big Brother. E eu nem sabia se eu ia. Meu Deus do céu. Aí, eu lembro que eu chorei. Porque daí, eu falei, a minha irmã deu um monte de roupa que ela gostava. A bota preferida dela. Eu tava me boicotando. E eu sou uma idiota. Acreditando que eu ia usar isso no meu bebê. Juro, gente. Eu me massacrei, né? Chorei que nem um bebê. Aí, no outro dia, a Nath falou. Ué, perdemos a mala, o, sei lá, o correio de lá. Falou, Nath, a gente tá tentando rastrear. Mas, é, acontece isso. As pessoas, às vezes, roubam mercadoria. Tipo, falando assim. A gente ficou muito mal. Aí, a menina ligou pra Natália no dia seguinte de manhã. Falou, Nath, chegou uma das malas aqui. Eu não abri pra ver se é a sua ou se é a da outra menina. Mas, eu já tô indo pro aeroporto. Eu tô muito atrasada. Caraca, chegou na hora. Chegou na hora, sim. Ela nem abriu. E ia chegar pra abrir aqui no Brasil. Era a sua. Era a minha mala. Meu pai amado. A da, tadinha. Veio um moletom só que apareceu da menina. Dei pra devolver pra ela. A que ia vender realmente as coisas. As coisas dela, eu nem sei o que aconteceu. Nem voltei pra perguntar depois. E aí, você conseguiu levar as roupas? Chegou. Eu lembro de eu abrir na flã, Natália, a sua bota. As roupas estavam todas lá. E você levou? E levei. Devei todas as roupas. Eu usei as roupas que eu tinha, que eram mais bonitinhas, assim. Fora da Natália. Tudo da minha irmã. Imagina a sua irmã. Olha lá, minha roupa. Olha lá, minha bota. Olha lá, minha bota. Deu certo, deu certo. E a mulher que levou. A mulher cara. Deu, né? Deu. Mas essa foi uma turma, assim. Mas foi muito porque a gente acreditava. E a Natália acreditava muito mais do que eu, a minha irmã. E assim, o intuito era entrar no Big Brother pra mudar de vida, viver disso, levar o seu trabalho adiante. O que que era que você esperava disso, dessa experiência? É muito doido, porque eu só queria entrar no Big Brother, tipo... A Vitória perguntava, meus amigos, mas minha mãe, mas o que você vai querer fazer depois? Ah, depois... A minha cabeça. É bizarro, né? Eu falo, ah, qualquer coisa, depois eu volto, ué. Vou me inscrever numa vaga de trabalho e vou trabalhar. Voltar normal à vida. Por mais que eu já tinha visto zilhões de BBBs que saíram e trabalhavam agora com internet, eu... Na minha cabeça. A minha vida voltou ao normal, porque a gente sabe que é uma coisa grande, mas a gente não entende até aí. Não tem como entender. Não tem a dimensão, né? Se não é desse mundo já de influência, você não tem noção.